Se liga! Carfutebol na área pra mais um vídeo pra vocês! Nesse vídeo eu vou passar pra vocês aqui, pra vocês entenderem bem direitinho, se liga aqui a parada de frente dos iguais. Vou passar pra vocês quem consegue se classificar para a próxima fase da Liga dos Campeões, oitavas de finais, né? Já tem time classificado aí, mas tem grupo que não foi decidido nada ainda, vai ser decidido nas próximas duas rodadas, que é a que falta pra seguir pras oitavas de finais. Então, já fica ligado aí se teu time já se classificou, ou tem chance de se classificar, ou ele não se classifica mais, beleza? Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu te convido a fazer a tua inscrição, te convido também a ativar o sininho pra você não perder nada, deixa o teu comentário quem vai ser o campeão da Liga dos Campeões, e compartilha com os amigos torcedores, que eu quero ser amigo deles também, beleza? Bora lá! No grupo A aqui, o Napoli já está classificado, Liverpool já 95% classificado, porque o Ajax tem 3 pontos, tá devendo 4 gols, então é muito difícil do Ajax se classificar. Quem volta pra casa nesse grupo A? O Langes, volta pra casa, e quem segue a Liga Europa, na minha humilde opinião, é o Ajax, beleza? Então, tá decidido aí quem segue Liverpool, consegue a classificação junto a Napoli pras oitavas, a Ajax, Liga Europa, e o Langes volta pra casa no grupo A. No grupo B, a gente tem aqui o Clube de Bruges, já classificado, pode surpreender aí nas oitavas o Clube de Bruges, O Porto e Atlético de Madrid vão decidir quem pega a segunda colocação e a terceira colocação, quem segue pra Liga Europa e quem vai acompanhar aí o Clube de Bruges, né? Na minha humilde opinião, quem segue aqui é o Atlético de Madrid, o Porto consegue a classificação para a Liga Europa, e quem volta pra casa é o meu amigo Bayer Leverkusen, no grupo B, beleza? Aí no grupo C, a gente tem aqui, no grupo C, o grupo da morte, e o Barcelona se complicou no último jogo e o bicho pegou pro lado dele, que pra ele se classificar tá muito difícil. Vamos começar com quem não se classifica mais, que é o Vitória Peuze, mas pode dar trabalho aí nos últimos dois jogos, né? Só pra você entender esse grupo aqui bem direitinho, ó, se liga. Se liga que aqui é a parada diferente dos iguais. O Bayern de Munique recebe a Inter, isso na última rodada. Calma aí, vamos lá pra quinta rodada, meu amigo. O Inter recebe o Vitória Peuze, em casa é muito difícil do Inter perder. Para o Barcelona se classificar, ele ganhar os dois próximos jogos, ele vai a 10 pontos, né? Precisa que o Inter pelo menos empate os dois últimos aí. O Inter empatando e o Barça ganhando, o Barça consegue se classificar. O Inter empatando nos dois jogos, ele vai a 9 pontos. O Barça ganhando nos próximos dois jogos, ele vai a 10 pontos. É um pontinho a mais, mas o que importa é o ponto. Não segue pra Liga Europa. Segue para Liga dos Campeões. Oitavas de finais. Muito difícil, mas eu vou acreditar no Barça. Na minha humilde opinião, quem consegue se classificar aqui é o Barcelona. Vai ganhar os próximos jogos. O Inter vai empatar o jogo contra o Vitória Peuze e vai perder o próximo jogo contra o Bayern. E o Barcelona tem que fazer a parte dele ganhando do Bayern de Munique na quinta rodada em casa e ganhando também contra o Vitória Peuze na casa do Vitória Peuze. Assim, consegue se classificar para as oitavas junto ao Bayern de Munique. E a Inter segue para a Liga Europa e o Barcelona segue feliz da vida para as oitavas de finais. Decidido aqui o grupo C. Bora lá para o grupo D. Nada definido no grupo D. Aqui tem sete, aqui tem seis, aqui tem seis e aqui tem quatro. Vamos lá. Na minha humilde opinião, quem consegue se classificar aqui na primeira colocação? Nosso amigo Tottenham. Ele vai pegar... Deixa eu ver aqui... Vai pegar o Sporting. Na próxima rodada, joga em casa o Tottenham. Então, eu acredito que mais de três pontos para o Tottenham aí. Vai a dar espontas, consegue a classificação na primeira colocação. Aí aqui, entre... Entre o Atlâmpico de Marcelo. O Atlâmpico de Marcelo também vai perder o próximo jogo. Para o Atlâmpico de Franfrute. Quem consegue se classificar aqui? O Sporting segue com o Tottenham para as oitavas de finais. O Atlâmpico de Marcelo consegue aí a vaga para a Liga Europa. E o entrante de Franfrute volta para casa. Isso no grupo D. Beleza? Aí no grupo E. No grupo E. Chelsea. Salzburgo. Dinamo Zagreb. Né? Dinamo... Zagreb. Não é Zagreb. Não tem R, não. Faz esse negócio direito. E o Milan, né? Minha humilha de opinião. Esses dois aqui vai lutar aí para conseguir a vaga para a Liga Europa. E esses dois aqui vai lutar para quem pega a primeira colocação e a última, né? E a última não. E a segunda. Então, o próximo jogo o Chelsea recebe. Deixa eu ver aqui. O Chelsea joga contra o Salzburgo fora de casa. Vai pegar o segundo colocado. E o terceiro colocado pega o quarto. Então, na minha humilha de opinião, fica do jeito que está. Só vai mudar aqui o último colocado. O Milan, eu acredito que ele ainda pega ainda a vaga para a Liga Europa. E o Dinamo Zagreb volta para casa. Salzburgo na segunda colocação e Chelsea em primeiro aí. Beleza? Logo quando começou, a minha visão era diferente, né? Mila pelo menos na segunda colocação. Salzburgo na terceira e Dinamo Zagreb na última, né? É assim que a gente pensa pelo clube, pelo elenco, né? Mas fazer o quê, né? O Mila não fez o trabalho que era para fazer. Então, está na última colocação. Mas pode conseguir a vaga para a Liga Europa ainda o Mila, né? Então, decidido aqui o grupo E. No grupo F. Real Madrid já classificado. Salzburgo e Shakhtar vão disputar aí a segunda colocação, né? Salzburgo e Shakhtar. Aí, o Celtic recebe o Shakhtar em casa e tudo indica que o Shakhtar vai ganhar esse jogo. Quem não se classifica mais aqui de maneira nenhuma é o Celtic. O Shakhtar vai ganhar o próximo jogo aí. E se o RB Leipzig perder para o Real em casa, o Shakhtar pega a segunda colocação já na quinta rodada, né? Então, tudo pode acontecer. Na minha humilde opinião, o Real já está em primeiro, já classificado. O Shakhtar segue com o Real na segunda colocação para as oitavas de finais. O Leipzig vai para a Liga Europa. E o Celtic, como eu disse, volta para casa no grupo F. Beleza? Aí, no grupo G. Manchester City, já classificado. Vamos esquecer dele, né? Então, também quase classificado aqui já. O Borussia Dortmund segue com o Manchester City para as oitavas. Sevilha e Copenhagen vão disputar aí quem consegue a classificação para a Liga Europa, né? Vamos ver quem pega quem aqui, só para a gente ter certeza quem consegue se classificar aí. Então, o terceiro colocado pega aqui. Então, eu acredito que o Sevilha ganhe o próximo jogo contra o Copenhagen. Vai a cinco pontos. Que vai jogar em casa o Sevilha. Aí, na sexta rodada, que é a última, já estamos na fase final da fase de grupo. O City recebe o Sevilha. Tudo indica que o Sevilha vai perder. E o Copenhagen recebe o Borussia Dortmund. Tudo indica que o Copenhagen pode perder aí para o Borussia, mesmo jogando em casa. Então, na minha humilde opinião, quem consegue se classificar para a Liga Europa é o Sevilha. Com cinco pontinhos, né? O Sevilha consegue se classificar. E o Borussia Dortmund segue com o City para as oitavas. E o Copenhagen volta para casa. Decidido aqui o grupo G. No grupo H. Tudo pode acontecer nos dois primeiros colocados e nos dois últimos colocados que vão disputar quem vai para a Liga Europa. O PSG recebe o Maikambi Haifa na próxima rodada, na quinta rodada. E o Benfica recebe a Juventus. Então, vamos contar aqui já 11 pontos para o PSG. Já o Benfica e Juventus estão mais competitivos. Pode acontecer um empate nesse jogo aqui. Mas o Benfica tem mais pontos. Então, quem segue aqui? Quem consegue seguir para as oitavas? PSG e Benfica ficam do jeito que estão. Esse negócio aqui não vai mudar, não. Benfica e PSG seguem para as oitavas. Juventus, Liga Europa e o Maikambi Haifa voltar para casa. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição ativa, o sininho, para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do nosso canal. Deixa aquele like para fortalecer no crescimento do nosso canal. Compartilha com os teus amigos, torcedores, que eu quero ser amigo deles também. Beleza? Valeu, fica na paz. Tenha uma ótima sexta-feira. Que Deus te abençoe sempre. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!